Oi gente, boa tarde para todos vocês que estão ligados aqui na tela da Band e para quem acabou de chegar também hoje quarta-feira 24 de fevereiro de 2016 e é claro que é neste ritmo com muita alegria e muita animação que a gente continua aqui nas tardes, maravilhosas tardes da Band com o nosso Coisas da Gente e antes de mais nada eu quero convidar você que está me assistindo para você vir aqui e participar com a gente pelo nosso Facebook se você tem Facebook não tem desculpa para você não entrar lá, curtir comentar, daqui a pouquinho a foto de hoje já vai estar postada lá e aí você vai poder entrar e deixar o seu recado super especial então assim entra lá, se você está com papai, mamãe está com a família inteira, vovó, vovô aí em casa ou que está na outra casa mas está ligado aqui no Coisas da Gente assistindo ao programa, deixa o seu recado lá no Facebook que daqui a pouquinho ó, vou abrir aqui aqui é a zoeira, né eu já já desisti dessas zoeiras aí porque eu estou sendo zoada todos os dias aqui neste programa, né então eu acho que a gente tem que aceitar, né dizem, como diz o ditado aceita que dói menos então estou aceitando as zoeiras então, tirando as zoeiras a parte, daqui a pouquinho a foto e ó, ainda colocaram na capa do negócio muito bem Marcele Nogueira muito obrigada nossa queridíssima auxiliar de produção aqui ó beijo muito especial para você, viu obrigada pela zoeira de ontem é isso aí todo dia uma zoeira aqui nesse programa brincadeira, viu tá, tirando a zoeira gente, daqui a pouquinho a foto de hoje já vai estar lá é só você entrar curtir deixar seu recado especial que eu vou abrir a foto aqui e vou mandar um beijo muito especial para vocês para você que não tem Facebook e acha que não vai poder participar é claro que você vai poder participar, viu o número para você mandar a sua foto para cá é 9157 2975 que é o número do nosso WhatsApp agora queria pedir para o Amarildo chegar mais que o Amarildo foi lá no camarim conversar comigo que ele teve uma ideia para a selfie de hoje né Amarildo tudo bem meu querido tudo certinho? tá funcionando? a tua mesa está torta a minha mesa está torta? isso tá desculpa agora está bonito agora está bonito está meio suja também tem um cisco olha isso aqui Amarildo vou te falar a verdade nossa Amarildo não estão limpando isso aqui não olha aqui ó nossa cara eu vou providenciar esse negócio depois que é bom problema tá bom vai sujar a minha roupa se eu passar a mão aqui agora fica feia para o pessoal de casa isso pronto pronto resolvido o problema Amarildo você estava me contando que você teve uma ideia para a selfie de hoje é como parabenizar o pessoal de casa né que mandaram com os animais vizinhos né agradece né gato valeu aí deram uma moralzona para você com certeza agora eu vou pedir para eles se eles gostam do vô e da vó família manda uma selfie com o vô e a vó e a vó isso você de fundo eu sou a vó no caso vou fazer o papel da vó isso e eu sou o vô tá você o vô não você tem que ser a pessoa que está tirando a foto isso vô e a vó de fundo manda para nós fazendo ele sorrindo sorrindo mostrando o vôzão e a vózona isso brincando e quem a vó e o vô não mora junto como é que faz manda foto pode ser com a mãe pode ser com a mãe ou então pode ser mandar foto com os avós porque na verdade o pessoal sempre manda foto com o irmão né com o amigo eu nunca vi selfie com o vô ou com a vó eu vejo com a mãe às vezes com o pai com o vô com a vó para quem gosta o vô e a vó que eu não tenho manda para nós vamos ver então vamos ver se o pessoal vai mandar a foto com o vô e com a vó marido torcei vou ver se o pessoal vai te dar uma moral hoje vamos ver muito bem muito obrigada querido marido é isso aí então tira sua foto com o seu vô e com a sua avó e manda para cá no nosso whatsapp 91572975 daqui a pouco estarão todos vocês aqui do meu ladinho neste programa na tela do coisas da gente e lembrando que a foto mais criativa do dia também vai para o nosso instagram arroba coisas da gente band olha só gente nossa transformação de segunda o felipe ali como vocês viram ontem vestido de bailarina nossos telespectadores então entra lá você também manda sua foto criativa para cá quem sabe você não vai bombar lá nas nossas redes sociais beleza combinado não tem desculpa aí para você não se comunicar né gente manda sua mensagem para cá porque a partir de agora estamos juntos e estamos começando mais um programa coisas da gente olha só gente eu quero que vocês prestem bastante atenção porque a gente vai falar de um assunto bem delicado agora e que tem um nome bem difícil eu quero saber se vocês já ouviram falar em olha só presta atenção pistantrofobia exatamente é um nome bem difícil complicado mas é mais comum do que vocês imaginam e nada mais é do que o medo exagerado de confiar em pessoas muita gente aí desenvolve o distúrbio por causa de alguns traumas que passou pela vida e hoje a gente vai entender melhor o que é esse fenômeno a gente separou um trecho dessa reportagem que você vai conferir aqui no programa coisas da gente então dá uma olhada num pedacinho dessa matéria pra você entender um pouquinho melhor o que é eu sempre comento que teve uma pessoa que até hoje a gente se fala e tal e até se encontra quando ele vem pra Curitiba que ele chegou perto bateu pertinho ali ele tava com a chave do meu coração mas não conseguiu abrir eu fiquei trancada é isso aí gente tem que prestar bastante atenção às vezes você tem essa fobia e não sabe então no programa de hoje a gente vai falar sobre a pistantrofobia é isso produção bem viu decorei bem rapidinho é isso aí gente daqui a pouquinho tem mais essa matéria completa aqui no programa mas agora quero convidar você pra vir comigo pra gente ver como está o tempo neste exato momento aqui em Curitiba na capital paranaense gente nós temos 23 graus tempo bem nublado bem fechado céu muito cinzento a gente vê aí nossa imagem ao vivo lá do Jardim Botânico sempre uma imagem muito bonita porém varia muito o céu né o céu ali naquele caso está cinza não tem o que fazer nessa nossa imagem exclusiva aqui direto dos estúdios da Band aqui no Pilarzinho a gente pode ver bem clarinho assim lá o fundo a Serra do Mar mas como a gente pode ver o céu está bem encoberto o sol não tem aparecido tem chovido bastante nesses últimos dias e as temperaturas deram uma boa de uma caída 23 graus neste exato momento aqui em Curitiba na capital paranaense e é claro que eu quero aproveitar este espaço e mandar aquele beijo bem especial pra você que está aí sentado na sua casa está lavando a louça está limpando a casa está com a TV ligada está sentado mesmo está descansando mas está assistindo coisas da gente um beijo pra você de Curitiba o pessoal de toda a região metropolitana Campo Largo São José dos Pinhais Fazenda Rio Grande muita gente participando aqui com a gente também da região metropolitana então um beijo muito especial pra vocês que me assistem daí e agora a gente vai falar sobre oportunidades de... Diga lá Karen seu microfone quando eu entrei no programa tá todo mundo de prova aqui não, agora não vai dar pra tirar vou ter que ficar eu falei meu microfone vai falhar porque tá com um pontinho vermelho a gente tem que acreditar no... aí Amarildo o que você me falou? eu falei que tava ok que ele não ia cair e a pilha era? nova e a pilha não é? vai lá Amarildo beleza muito obrigada eu já trouxe o microfone aqui meu microfone tá falhando mas agora vou voltar a falar com vocês presta atenção não podia deixar imagina vocês sem ouvir bem essa parte importante do programa pra você que tá no vermelho tá desempregado perdeu o emprego presta atenção nessas oportunidades de trabalho agora com o nosso balcão de empregos a primeira vaga é uma vaga de ajudante de depósito com ensino médio completo e experiência o salário inicial é de mil e setenta e um reais e tem mais refeição no local assiduidade e tem também vale mercado tem uma vaga de ajudante de motorista pra você que gosta de trabalhar como ajudante de motorista presta atenção você tem que ter ensino médio completo e experiência o salário inicial é de mil e quinhentos reais e tem mais vale transporte e tem também vale refeição tem uma vaga de auxiliar de limpeza tem que ter ensino médio completo e experiência o salário inicial é de mil e duzentos reais e tem mais vale transporte e tem também vale refeição a última vaga é uma vaga para eletricista pra você que tem experiência e ó tem que ter ensino médio completo e experiência na função o salário inicial é de mil e cento e dezenove reais e ó tem mais trinta por cento de periculosidade se você ficou interessado em alguma dessas vagas basta você entrar em contato pelo telefone trinta vinte e sete 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 três e cinco você vai se candidatar a alguma dessas vagas quem sabe você já começa aí saindo do vermelho né já vai poder fazer uma entrevista de emprego se passar já vai poder começar pensar em pagar aquelas contas que estão atrasadas ou então só dar aquela ajuda né no orçamento familiar então esse foi o nosso balcão de emprego se você perdeu alguma dessas vagas daqui a pouquinho você pode ficar tranquilo porque a gente vai colocar todas elas lá no nosso facebook programa coisas da gente beleza? então é isso aí gente quarta-feira a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora estamos falando de trabalho agora vamos falar sobre a saúde do seu animalzinho é isso aí quarta-feira é dia do nosso quadro Guapeca e hoje um assunto super interessante para vocês que estão em casa e tem animalzinho de estimação gente a gente vai falar sobre a higiene dental dos nossos bichinhos nem todo mundo sabe mas isso pode evitar inúmeras doenças e quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto é a médica veterinária doutora Débora Schirap doutora Débora seja bem-vinda mais uma vez ao Coisas da Gente e hoje um tema super importante né doutora? sim vamos falar de algo extremamente importante que é a saúde bucal agora é um tema importante mas que passa desapercebido infelizmente totalmente desapercebido né e isso não é nem culpa dos próprios proprietários né da sociedade às vezes um pouco é culpa nossa né nós profissionais que talvez não estejamos orientando como deveríamos os nossos clientes né vamos começar doutora então dividindo em duas partes vamos porque é um assunto bem interessante e tem bastante coisa para a gente falar então eu queria começar dividindo e a gente começar a falar sobre os cãezinhos perfeito Karen é então vamos lá supostamente se tivermos aqui um cão cinco anos de idade não tem nenhum hábito de higiene bucal ninguém escoa os dentinhos dele e tal com certeza se nós abrirmos a boca dele Karen nós teremos uma doença periodontal ok olha lá olha muito grave esse aí é um Yorkshire né nós vimos lá muito chamava-se tártaro né muito cálculo dentário presença de pus e com certeza depois do tratamento teve perda de vários dentinhos o que que tem que chamar atenção né pro nosso proprietário tá com mau hálito gente é o que mais o proprietário reclama olha o mau hálito horrível ele vai tomar banho daqui a pouco já tá fedendo né outros em quadros mais graves a doutora não tá querendo comer tá comendo muito pouco nós já tivemos casos de de cãozinho extremamente irritados se escondiam pararam de brincar né não queriam comer quando fomos avaliá-los a boca era exatamente aquilo que nós vimos né um quadro de doença peridental severíssima aí perdendo com certeza inúmeros dentes ali quando foi feito o procedimento alguns animaizinhos doutora nossa esse daí tá bem sério ali também né bastante né se nós vermos lá uma quantidade absurda só dá ver a pontinha ali branquinha só aquilo que a gente que nós conseguimos ver dos dentes o resto é tártaro né chamado atualmente de cálculo dentário agora doutora muitos animais não deixam fazer essa limpeza né em casa então tem que prestar bastante atenção também quando for no veterinário né pedir pro veterinário dar uma olhada pra poder fazer essa limpeza exatamente cara tem cães que não permitem gatinhos que não permitem que se faça higienização então hoje tem-se quase que como norma anualmente ou dependendo de cada caso cada um ano e meio dois é agendar e fazer a limpezinha dentária igualzinha nossa né vamos lá colocamos eles pra dormir olha lá uma boquinha saudável essa boquinha linda gengiva bem rosácea dentes íntegros os dentes são bem diferentes dos nossos né mas tudo bem certinho já no final da profilaxia da limpezinha dentária e assim que eles devem se manter agora doutora tem um mito que as pessoas falam muito que é o negocinho ali do ah o meu cãozinho não come comida né ele come só ração então ele não vai ter problema nos dentes ou então eu vou dar um ossinho pro meu cãozinho porque pra fazer uma limpeza nos dentes essas duas coisas são mitos né totalmente mito tá pessoal isso não existe ok independente de comer claro o ideal é que se coma ração mas se eventualmente por opção comer comida normal né isso não interfere não muda em nada vai acumular cálculo dentário do mesmo modo e os ossinhos né ai ossinho limpa dente não limpa né como a gente tava brincando é que nem não vamos escovar os dentes vamos comer chicletes não limpa não funciona tem que ter escovação muito bem então pra quem tá em casa a primeira dica é doutora sentiu o mau hálito já tem que se alertar porque o mau hálito não pode existir né doutora é um sinal de que tem alguma coisa errada com certeza e a maioria das pessoas Karen pensa não tem algum probleminha de estômago esse mau hálito é de estômago né então não na grande maioria das vezes ali os nossos telespectadores podem agora depois do programa dar uma olhadinha na boca dos seus animais levantar bem a gengivinha como mostra algumas fotos e vai observar que tem um acúmulo de um material marrom espesso e vai sentir aquela litosa aquele odor bem pútedro agora doutora a gente está falando aqui parece que alguma coisa é muito relacionada apenas a questão estética então ah eu vou porque ah vou limpar para ficar bonito ou para não ficar com o mau hálito e na verdade não é né doutora pode causar doenças bem graves doenças grávidas graves e levando até a óbito até a infecção generalizada hepatite bacteriana doenças renais poliartrite porque é uma infecção que está ali crônica e são milhões de bactérias que estão sendo que estão indo para a circulação sanguínea o tempo todo né então não é uma questão de saúde nada a ver com estética ou para ficar cheirosinho é às vezes a pessoa descobre alguma doença e quando vai fazer toda toda a pesquisa na verdade veio da falta de higiene bucal exatamente muito bem gente olha só daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a saúde dos animais isso aqui sobre a saúde da higiene bucal dos gatinhos combinado doutora combinado então tá bom daqui a pouquinho eu volto a conversar com a doutora Débora Schrapp para a gente falar um pouquinho mais sobre a saúde dos dentinhos só que dos nossos gatinhos mas antes gente quero conversar com vocês agora sobre o Instituto dos Óculos já faz algum tempo que eu dou esse recado aqui para vocês então vocês já sabem né pega o telefone liga lá no Instituto descobre qual das unidades está mais próxima de você 3327 1010 lembrando que o Instituto tem unidades aqui em Curitiba tem na região metropolitana tem no litoral e tem também nos campos gerais o Felipe Macedo foi até uma dessas unidades e vai mostrar para a gente agora como é fácil de chegar lá olha só acabei de desembarcar no terminal do Sítio Cercado atravessei a rua Isaac Ferreira da Cruz que é uma das principais do bairro tudo isso para chegar aqui no Instituto dos Óculos porque preço bom aliado a qualidade é claro é Instituto dos Óculos eu deixo a bola com você aí no estúdio é isso mesmo e você que está me assistindo e que precisa de óculos você já sabe óculos é uma questão de saúde uma questão de qualidade de vida gente então chega de perder tempo e conte agora com o Instituto dos Óculos porque ó quando você vai no Instituto é tudo muito simples é rápido você não vai ficar aí semanas meses esperando pelo seu óculos não viu e é claro que são centenas de armações modernas cada dia eu trago uma diferente aqui para vocês além das lentes digitais de alta qualidade ó em tempos de crise é importante falar viu economia que é garantida para o seu bolso o Instituto dos Óculos é uma instituição que foi criada pensando em você que está aí precisando de óculos já foi no oftalmo o oftalmo já falou ó não tem o que fazer tem que usar óculos então vá até o Instituto dos Óculos porque óculos de qualidade com preços reduzidos é só no Instituto dos Óculos a gente vai conhecer agora algumas das pessoas que já foram beneficiadas pelo Instituto eu precisei fazer uma nova consulta peguei minha receita e vim direto para o Instituto dos Óculos porque aqui eu já conheço sei dos bons preços da qualidade dos serviços aqui eu não troco por nada me sinto bem e recomendo qualidade dos óculos é 100% quem vem aqui no Instituto pode vir sem medo porque o preço é bom eles parcelam eu estou muito satisfeita e vocês vão ficar também eu amei vir nesse lugar as meninas atendem a gente muito bem soubesse tinha vindo antes nada melhor do que ouvir a opinião de quem já foi até o Instituto dos Óculos e já conferiu de perto os óculos de qualidade com preços reduzidos agora eu quero chamar a atenção para você que mora próximo ao bairro novo Ganchinho Umbará Sítio Cercado e região você encontra uma unidade do Instituto dos Óculos na rua Isaac Ferreira da Cruz número 3540 ao lado do terminal do Sítio Cercado e quem mora em Araucária encontra o Instituto dos Óculos na rua Presidente Carlos Cavalcante número 250 Loja 7 bem facinho de chegar gente presta atenção nesse óculos que eu trouxe para vocês hoje esse aqui é um dos meus preferidos porque eu adoro vermelho ele faz uma mescla de vermelho com preto por dentro e por fora eu acho assim é um óculos super moderno mas ao mesmo tempo também é um óculos discreto não é aquele óculos exagerado não então para você que gosta tanto de óculos exagerados gosta de óculos modernos passa no Instituto tem todas as opções para vocês lá 3, 3, 2, 7 10, 10 óculos de qualidade com preços reduzidos é só no Instituto dos Óculos a gente vai voltar agora aqui com o nosso quadro Guapeca com a doutora Débora xirapa doutora Débora agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a higiene bucal dos nossos gatinhos os gatinhos são fogo né geralmente eles não deixam a gente fazer muitas coisas com eles né como que é com a higiene bucal é com gato todas as coisas com bem mais complicadas né Karen bem o que há de positivo os gatos não acumulam tanto cálculo dentário tanto tártaro né que nós chamamos como os cães mas eles em contrapartida eles fazem muita gengivite que é aquela inflamação aquela gengiva bem vermelha começam também a apresentar problemas de mastigação apesar de tanto os cães quanto os gatos Karen eles praticamente não mastigam a ração tá eles mastigam a pequena quantidade então eles podem muito bem ficar sem dentes que eles vão comer do mesmo modo ração seca e sem apresentar distúrbio digestório ali temos a boquinha de um gato com uma síndrome tá que se chama neclésios que é uma síndrome de reabsorção de osso avelar o que que é isso anticorpos não sabe se o porquê anticorpos começam a encarar a raiz a raiz dos dentes dos felinos como corpo estranho e começam a destruir ok a raiz dentária qual que é o tratamento em casos bem evoluídos a extração a extração se faz necessária né em alguns casos tem que se extrair todos os dentes chega a formar úlceras né no céu da boca na região interna né que a gente chama de bochecha né no pálato então a observação qual é tá com a litose normalmente salivação o gato faz uma cialorreia e fétida ok e perda significativa de apetite esse é o sinal principal pra procurar o seu médico veterinário aí de confiança da mesma maneira como nos cãezinhos os gatinhos também não tem uma regra né doutora de ossinho de nada tem que ser feito a higiene se o gato permitir ou então sempre fazer uma manutenção com o médico veterinário exatamente existem pastas específicas pra cães e gatos né que algumas dedeirinhas que se usam também em bebês que funciona muito bem pros nossos animais uma higiene que não precisa ser diária cada duas três vezes por semana já nos ajuda de sobremaneira e vai manter essa boca saudável por um bom período agora doutora só pra gente encerrar a doutora comentou de algum cãozinho que a doutora atendeu que tinha 15 anos e nunca tinha feito uma higiene bucal isso pode acontecer também e também não ter nada né exatamente né isso é algo também temos o fator racial como as raças mais predispostas iorques malteses pudos minitóis eles acumulam e muito ok mas tem indivíduos que praticamente não acumulam cálculo dentário né então independe né é um exemplo que depende que tá se alimentando de ração ou de comidinha caseira né mas a avaliação é avaliação odontológica aí anual quando vai lá fazer suas vacininhas se faz obrigatória muito bem doutora Débora mais uma vez obrigada pela sua presença aqui no coisa da gente semana que vem estamos juntas aqui de novo com certeza querida muito bem obrigada boa tarde a todos boa tarde doutora esse foi o nosso quadro Guapeca de hoje e agora eu quero saber se vocês que estão em casa me assistindo estão participando aqui com a gente pelo nosso whatsapp 91572975 vamos colocar a foto na tela tem gente participando pablo e nicolas beijo obrigada pela participação de vocês tem também o vanderlei lá ligado na selfie com a tv beijo querido o Tiago Tiago beijo pra você Tiago muito obrigada pela participação agora a Elisângela beijo lindona que gata tudo bem olha a Sara lá e a flor olha lá Marildo a vovó dela viu só é Marildo o pessoal tá te dando moral muito bem beijo aliás que lindas beijo pra vocês muito obrigada e a Miriam também Miriam tudo beleza obrigada querida pela sua participação daqui a pouquinho pra você que está me assistindo entra lá no nosso facebook programa coisas da gente vou abrir lá nossa página no facebook e vou mandar um beijo muito especial pra vocês mas agora se contenham porque chegou aquele momento muito fofura aqui deste programa quarta-feira é dia de quadro princesinha da gente e hoje Júlia Arashiro vai mostrar que é possível sim se divertir e brincar sem internet sem videogame viu presta atenção criançada está no ar o quadro princesinha da gente Oi gente estamos de volta com mais um quadro princesinha da gente como é que será que as crianças brincavam sem tablet celular computador como será hoje eu vou mostrar algumas brincadeiras pra vocês como elas brincavam sem tablet e sem computador já ouviram falar em amarelinha é fácil desenha no chão uns quadradinhos aí você vai lá e bota um dois três até chegar no céu quando chegar no céu você faz um círculo enorme e escreve céu dentro aí você pega uma pedra joga e você vai pular pula a amarelinha inteira até chegar no céu quando você chegar no céu você volta e a pedrinha vai estar em um dos números esses números não pode pisar no número onde a pedrinha está você tem que pegar a pedrinha lá embaixo só que não pode pisar no número onde a pedrinha está você tem que se equilibrar e pegar a pedrinha depois que você pega continua tudo tudo de novo entendeu gente agora a gente vai brincar de uma de bolinha de gude ela é muito baratinha e é também de uma brincadeira de antigo da mente você faz um círculo no chão e bota a bolinha maior sempre tem que ter a bolinha maior você bota a bolinha maior no chão e tem as bolinhas menores as bolinhas menores quanto mais perto chega mais vai ganhar quem tiver as bolinhas mais perto da bolinha maior ganha agora eu vou brincar de bolinha de gude quero ver se eu acerto né gente essa brincadeira que é um pouquinho mais difícil que a bolinha de gude que você tem que pegar um alguém duas pessoas uma pessoa vai ficar de um lado e a outra do outro eles tem que botar o pé aqui dentro e ficar assim aí outra pessoa faz a mesma coisa aí depois que isso faz você entra você pula na corda aí você tem que abrir as pernas e tentar pular nesses cantinhos depois antes de sair você pula pra fora e dá um nó na corda aí você sai se roscar perde a vez você não pode errar uma vezinha que você vai perder a vez aí é a vez de outra pessoa entenderam? essa também é uma brincadeira de antigamente então hoje eu espero que vocês tenham gostado das brincadeiras que eu fiz hoje até o próximo programa um beijo tá aí gente Júlia sua linda um beijo muito especial pra você e ó a Júlia deu dicas bem importantes pra vocês que estão em casa largarem o celular o tablet sair dessa internet aí gente e brincar um pouquinho como criança de antigamente brincava beleza? esse foi o nosso princesinha da gente desta quarta-feira semana que vem Júlia está de volta com muito mais dicas pra vocês e agora quero convidar você que está me assistindo pra vir comigo direto para o litoral pra gente ver como está o tempo lá neste exato momento temos 30 graus por lá mas olha vou falar pra vocês tá igual aqui não tá dando jeito assim tá chovendo bastante chove e para chove e para chove e para apesar da temperatura super alta que está fazendo lá no litoral o tempo está fechado gente entendeu? então tem afastado muitas pessoas de lá não querem ir é Guaratuba está um pouquinho mais aberto do que lá em Matinhos viu? beijo pra todo o pessoal de Guaratuba Guaratuba Matinhos Caiobá Praia de Leste Santa Terezinha pessoal de Paranaguá minha terra natal querida pessoal de Morretes Antonina sempre participando bastante aqui com a gente um beijo muito especial pra todos vocês gente como hoje é dia de Guapeca quero aproveitar claro pra trazer aqui uma história sobre alguns animais olha gente que é uma história muito inspiradora uma ONG que trabalha no resgate de animais nos Estados Unidos criou um projeto super lindo eles resgatam cães que sofreram traumas aí passaram por algum trauma e estão em abrigos esses animais eles tem dificuldade pra se interagir se relacionar com os humanos isso acontece muito principalmente quando esses animais passaram por algum tipo de maus tratos alguma coisa nesse sentido e pra derrubar essa barreira tá esse instituto aí então criou essa ONG teve uma ideia gente sensacional ele pegou essa ONG pegou crianças e essas crianças foram convidadas e foram levadas a ler pra esses animais pra ver se eles se acalmavam a ideia gente é preparar os cães pra eles serem reintegrados as novas famílias e esse projeto está dando super certo a gente vai assistir agora um vídeo em que você vai acompanhar um pedacinho dessas crianças interagindo com esses animais contando histórias lendo livros mesmo pra eles então presta atenção porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dá uma olhada lá que eles Ele era o melhor dog estudante. A professora, a professora, o ensino à Nova York. Ele mandou a embalão com a gold spear. Emma's mom tacked the diploma low down on the road. There I am, here I am. He shouted bravely as he walked on to the storm. Every jaw opened, dropped open. Singly Lou, two, gas. Vocês viram só, gente, unimos duas coisas, crianças e os animais. Colocamos eles juntos ali. Parabéns essa ONG realmente lá dos Estados Unidos só fazendo esse trabalho maravilhoso. E os cãezinhos estão conseguindo se reintegrar aí na sociedade, conseguindo ir para um lar com uma família. Passaram por um trauma, mas com essa maneira que essa ONG achou aí, descobriu, né, para trazer de volta esses animais e consegui-los reintegrar à sociedade. Muito bom! Gente, olha só, quero falar com vocês agora sobre a pistantrofobia. A palavra é estranha, mas o problema atinge muita gente. O medo exagerado de confiar nas pessoas é causado por traumas, mas existem formas de combater o problema. O Felipe Macedo preparou uma reportagem sobre o assunto e vocês conferem agora a matéria completa. Confere lá. A pistantrofobia é um medo irracional de confiar em outras pessoas. Ela pode aparecer após uma briga com algum familiar ou um corte brusco em uma relação de amizade envolvendo muita tristeza. Mas esses não são os únicos motivos que causam a fobia. Um dos mais comuns é o término de um relacionamento de forma conturbada. Caso esse, que a Monique também passou. Para preservar a imagem dela, nós não vamos a identificá-la. Mas ela vai falar um pouco do final do relacionamento dela. Monique, como que foi esse final conturbado de relacionamento? Bom, depois de 11 anos de relacionamento, eu estava casada, já com um filho pequeno. O meu marido, na época, ele estava, se envolveu, estava envolvido. Eu não sei ao certo como isso funcionou. Mas no nosso final de relacionamento, houve uma tentativa de violência doméstica e o que me apavorou muito. Mas isso foi uma situação dentre várias outras, dessa fase que ele passou, terrível. Eu já busquei ele em situações muito deprimentes para uma pessoa. A partir disso, desse final, eu nunca mais consegui me envolver com ninguém. Talvez por medo, não sei se, de confiar nas pessoas e acabasse como acabou o meu. Foi uma dedicação de 11 anos. E após isso, você, de repente, ter o mesmo final que acabou acontecendo comigo. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas nunca mais eu consegui. Eu até tentei alguns relacionamentos com pessoas muito bacanas. Hoje, analisando, eu me arrependo, mas eu não consigo. Quando você tenta criar laço com alguém, de onde parte o bloqueio? Você já conseguiu descobrir isso? Não consegui. Não consigo te dizer. Eu não sei. Eu não consigo. Começa, é tudo muito bom. Eu chego até a me empolgar. Mas depois, quando eu percebo que eu estou gostando da pessoa, que eu vou gostar da pessoa, eu fujo. Não sei explicar. Eu fujo. Simples assim. Eu fujo, eu termino. Eu não sumo porque eu acho muita sacanagem. Mas eu dou um jeito de terminar. Você chegou a amar alguém depois dessa história toda? Eu sempre comento que teve uma pessoa que até hoje a gente se fala e tal, e até se encontra quando ele vem para Curitiba, que ele chegou perto. Bateu pertinho ali. Ele estava com a chave do meu coração, mas não conseguiu abrir. Eu fiquei trancada. Já a segunda psicanalista Ana Sui, esse sintoma é muito mais comum do que se pensa. E cada vez mais as pessoas preferem evitar o envolvimento, seja ele na amizade ou até mesmo em uma relação amorosa, a fim de evitar futuras frustrações. Evitar a frustração amorosa só é possível desde que se evite o próprio amor inteiro. Então, se afastar é uma defesa. A única possibilidade que a gente tem de evitar uma frustração é evitando o relacionamento inteiro. Então, cada vez mais, se relaciona menos pessoalmente para evitar tanto uma coisa quanto a outra. Segundo a Ana, tentar evitar a frustração pode ser muito pior do que a própria frustração, deixando muito do que se pode viver de lado. Eu não sei se é possível evitar as frustrações. Acho que é possível a gente se iludir e imaginar que se está evitando a frustração. Acho que, na verdade, é muito mais trágico não se frustrar do que se frustrar. Estamos vivos, afinal de contas. E estar vivo implica, inclusive, na possibilidade o tempo todo de morrer. Então, uma coisa e o seu oposto não podem ser dissociadas, tal como vida e morte. Se nós fôssemos sujeitos eternos que viveríamos para todos sempre, seríamos deuses, então a nossa relação com as coisas seria outra. Talvez você não estivesse fazendo essa pergunta para mim, talvez eu não estivesse aqui tentando responder para você, porque a gente teria a eternidade inteira para poder fazer isso. Mas, como nós somos marcados pela possibilidade de perder as coisas, de deixar de existir, a gente precisa fazer as coisas, aproveitar a vida, e aproveitar a vida enquanto ela nos habita. Evitar a frustração a esse ponto seria uma tentativa de se anestesiar em vida, então, de tentar viver como se estivesse morto. E aí, gente, para quem não conhece, essa é a pistantrofobia. Ela é muito mais comum do que realmente parece, e às vezes você pode ter esse trauma, pode ter essa fobia e não sabe, então tem que observar muito bem. É claro que a gente, né, muitas vezes a gente se decepciona com muitas pessoas ao longo da nossa vida, às vezes como a nossa personagem ali, um relacionamento que ela teve, que não foi bom, às vezes com amigos, muitas vezes acontece também até dentro da própria família, com pai, mãe e irmão. Então, eu acho que é importante, gente, a gente ter na nossa cabeça que as pessoas não são iguais. Então, não quer dizer que todo mundo, porque você passou por um trauma, não quer dizer que você vai passar por ele novamente. E eu sempre digo, para todo mundo que eu converso, para as pessoas que eu gosto muito, eu sempre digo, porque as coisas ruins que a gente passa na nossa vida, na verdade, nada mais estão aí do que para nos transformar em pessoas melhores. Por que a gente vai passar por aquilo? A gente vai de alguma maneira ou de outra, a gente vai superar. Às vezes pode demorar um pouco, pode ser doloroso, pode doer, você pode até às vezes entrar num processo de depressão. Mas eu tenho certeza que quando você conseguir superar, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Isso eu não tenho dúvidas. Então, vamos tentar encarar os problemas que a gente tem aí de uma maneira talvez um pouco mais otimista. Eu sei que às vezes é difícil, porque o problema é muito sério, mas talvez a gente tentar encarar com esse lado um pouco mais otimista, a gente consiga superar aí as coisas com talvez um pouco mais de rapidez. O importante é para você que talvez tenha assistido a sua matéria e tenha se identificado um pouco ali, prestar atenção e procurar um médico, tá bom? Muito bem, agora vamos ver o Facebook. Quem está participando aqui com a gente? Vamos colocar lá. Olha só, tem bastante gente mandando mensagem aqui para a gente pelo Facebook, então vamos começar a mandar os beijos. Tem o Alex Gordiano, meu querido, um beijo para você. Tem a nossa querida Gabriela Lindona. Tem o Adam Gabriel, sempre participando com a gente diretamente de Telema com Borba. Tem também o Reinaldo Rocha. Tem o Beto Moraes. Anderson Taborda. Tiago Vanessa Ribeiro. Estamos juntos e misturados aqui no Sítio Cercado. Beijo, obrigada. Pediu para mandar um forte abraço do locutor Tiago Ribeiro. Beijo para você, querido. Muito obrigada pela participação, viu? Tem a Tere Batista. Beijo para você, querida. Tem também o Edu Gonçalves. Ah, olha só. A Tere mandou a foto do cachorrinho dela. Tem como a gente colocar lá, produção? A Tere mandou a foto do Urso. Lor Urso. É o nome do cachorrinho dela. Olha só. Para mostrar que ele está com os dentinhos muito bons. É isso aí, Tere. Tem que cuidar bastante, viu? Um beijo para você. Tem o Edu Gonçalves. Tem também o Daniel. Tem o Jairo Bueno. Jamile Garcia. Tem o Valmir Chico Gouveia. Adriano Fernandes. Tem o Emanuel Rocha. Tem a Andressa Policelo. Tem bastante gente participando por lá. Depois eu mando mais beijos para vocês, porque agora vou fazer um rápido intervalo comercial. Mas olha só. Não sai daí não, porque é bem rapidinho, viu? Eu já volto. Estamos de volta com mais programa Coisas da Gente para Vocês. E eu quero convidar vocês para ir direto para a Ponta Grossa comigo. Mas antes da gente ir para lá, lembrando das nossas redes sociais, entra lá no nosso Facebook, programa Coisas da Gente. Lembra do nosso WhatsApp. Hoje o Amarildo pediu foto com o Voe. Com o Voe, hein? 9157 2975. Daqui a pouquinho eu vou colocar mais participações de vocês aqui. Então vão mandando lá seus recados, vão mandando suas fotos, que daqui a pouquinho eu vou mandar um beijo muito especial para vocês. Agora, vem comigo. Vamos para a Ponta Grossa ver como está o tempo lá neste exato momento. Temos 23 graus lá em Ponta Grossa. E nos últimos dias, Ponta Grossa tem copiado muito o tempo aqui de Curitiba, viu? Está ventando bastante por lá, assim como aqui em Curitiba. Temperatura 23 graus, assim como aqui em Curitiba. E céu fechado, assim como aqui em Curitiba. Céu cinzento. Gente, vou combinar. Estou sentindo saudade já do sol, viu? Faz alguns dias que ele não aparece, tanto aqui em Curitiba quanto em outras regiões. Então eu tenho certeza que vocês que estão em casa também já devem estar com aquela saudadinha. Pelo menos dá o ar da graça para a gente, né? Aproveitar esse espaço e mandar um beijo muito especial para todo mundo lá de Ponta Grossa, dos Campos Gerais como um todo, que participa muito aqui com a gente, tanto pelo nosso Facebook, tanto pelo nosso WhatsApp. Sempre com muito carinho. Beijo muito especial para vocês. Obrigada pela participação. Agora, chegou aquela hora que vocês esperam, que vocês gostam, querem saber o que está rolando por aí. No nosso Fofoca dos Famosos de hoje, as más línguas andam dizendo por aí que a mendigata, gente, a nova fera aí do latino, na verdade gosta mesmo. É de meninas. Vamos conferir. Léo Chaves, da dupla Vitor e Léo, está com dengue. É, gente, a doença não está perdoando ninguém mesmo. O moço postou uma foto na chácara dele e disse que a recomendação médica é repouso e muito líquido. Mas que estar no campo já ajuda muito na recuperação e logo ele vai estar de volta aos palcos. Melhoras. Ludmilla rebateu as críticas dos vizinhos que disseram que a moça é muito bagunceira. Ela disse que não tem tempo para farra, não. E por meio de uma rede social, postou um vídeo ligando o som em casa e andando até o portão para mostrar que não dá para ouvir a música, não. E quem está falando essas besteiras, disse Ludmilla, não mora tão perto da casa dela. Ih, quero só ver aonde que isso vai dar. Entendeu? Tem muita gente falando besteira e nem mora perto da minha casa e nem fala mais nada sobre isso. É, Juliana do BBB16 se deu mal. A bonita resolveu falar mal de vários famosos e daí acabou eliminada. A moça enfrentava a sister Ana Paula em um paredão, mas saiu. O problema é que a dançarina falou mal da Anitta, da Mônica Iosi e também da Paula Fernandes. Então, os fãs das famosas se uniram para tirar Juliana da casa e acabou o que conseguiram, viu? Quem fala o que quer. O povo gosta de falar da vida da Mendigata, né, gente? Os fãs agora estão sugerindo que a moça joga nos dois times, porque ela anda muito grudadinha com a empresária. Mendigata postou uma foto agradecendo a amizade e declarando o amor pela amiga. Mas o povo gosta de falar, né? Não dá nem para dizer eu te amo que já saem dizendo que as duas têm um caso. Sacanagem. Débora Seco teve a pachorra de dizer que não sabe como emagreceu tanto em tão pouco tempo após dar à luz a filha Maria Flor. A moça começou a malhar 28 dias após o nascimento da filha e, além disso, fez aulas de dança e foi acompanhada por uma nutricionista. Resultado, perdeu 19 quilos em 15 dias. Sabe qual que é a explicação, meninas? Dinheiro. Dinheiro compra tudo. Eu sou contra. Não é só dinheiro, não. Como é que ela perde 19 quilos? Assim, em 28 dias? 28 dias? Foi? Duas semanas? E você sabe o que ela fez? Eu vou falar que a produção que escreveu esse negócio aí, que é dinheiro. Aí ela fechou a boca mesmo, gente. Até para de comer, entendeu? A gente vai lá e para de comer, dá nisso, entendeu? Agora a gente vai lá e quer comer um monte? Daí não adianta, gente. Vai aparecendo aquelas gordurinhas. E a gente sofre para perder. Não tem como, viu? Agora que eu vou falar da Mindy Gata. Tem uma coisa que é muito complicada, que é assim. É uma pessoa pública, tem toda uma exposição. E tudo que uma pessoa pública faz acaba repercutindo. E depende muito de quem está lá na rede social dela. Às vezes repercute de uma maneira positiva e às vezes de uma maneira negativa. Certo? Se ela gosta de meninas ou não, não tem como a gente tirar essa conclusão, né? Gente, afinal, ela não assumiu nada nas redes sociais. Ela simplesmente declarou que gosta muito da produtora dela. Enfim, empresária, não sei. Nós não vamos ficar tirando conclusões precipitadas. Agora, sobre a nossa amiga, que eu não lembro o nome dela, que foi eliminada do BBB ontem, eu vou falar para vocês. Eu assisti um dia o Big Brother. Olha, gente, o que aquela menina que não saiu, ela é insuportável. Ela só grita naquele programa. Aí eu não sabia dessa história que a Juliana falou mal de alguns famosos. Tadinha, né? Dá nisso. Enfim, esse foi o nosso fofoca dos famosos. Eu sei que vocês gostam, espero chegar esse momento que vocês querem saber o que está rolando aí nos bastidores no mundo dos famosos. Então, esse foi o nosso fofoca dos famosos aqui do Coisas da Gente. Mas agora, eu quero ver você que está em casa me assistindo aqui, na minha tela. Vamos ver quem está participando? 91572975 Pabllo e Nicolas, olha lá, Marildo, vovô. Viu só? Marildo pediu foto com o vô hoje, tá lá. Beijo para vocês, meus queridos. O Vanderlei, é Vanderlei? O Antônio, não é Vanderlei, não. Antônio e Evelyn. O Antônio, vovô da Evelyn, é isso? Muito bem, viu só, Marildo? Está dando certo, meu querido. Obrigada, viu? Ó, mais foto com o vô. A Emily e o Cipriano. Cipriano, vovô da Emily. Beijo especial para vocês, obrigada pela participação. Olha lá, vovó. Vovó da Lica, cuidando dos netinhos ali, ó. Beijo para você, lindona. Obrigada. O Christian com a sua vovó, Márcia. Olha que legal, gente. Gostei, viu, Marildo? Já pensa na próxima, qual que vai ser. Obrigada, gente. Obrigada. A vovó Aracico e a Flaviole. Olha que lindonas. Beijo para vocês. Obrigada pela participação. Olha que foto linda. Nathalie e Delurdes. Beijo para vocês. É isso aí, gente. Tem muita, muita foto, Marildo. Deu certo, viu? Muita gente participando pelo nosso WhatsApp, mandando foto. Na semana passada, a Marildo pediu foto com o animalzinho. O pessoal mandou essa semana. O Marildo pediu foto com a vovó e com o vovô. E o pessoal está dando uma moral aí para o Marildo, viu? Beijo para todos vocês. Muito obrigada pela participação. Daqui a pouquinho, vou mandar um beijo especial para o pessoal do Facebook. Então, não saia daí. Mas agora vem comigo, porque eu quero mostrar uma coisa para você, mulher, que é bem vaidosa. Você gosta de plantas? Além de estar sempre muito bonita, você gosta de plantas? Você vai ver, gente, o que a gente vai mostrar para vocês agora. É uma notícia bem diferente. Uma artista americana especializada em joias, ela criou uma coleção de joias feitas com suculentas. Para vocês que não sabem, suculentas são aquelas plantas que necessitam de poucos cuidados. Você não precisa de muita água, você não precisa estar todo dia ali em cima. E elas são bem resistentes. Entre as peças estão tiaras, brincos, colares, pulseiras, broches. Dá uma olhada nessas fotos, porque eu tenho certeza que... Olha, gente, para você que é mais ligada à natureza, tem um contato muito próximo, gosta de planta e, além de tudo, é vaidosa, uma foto mais linda que a outra. Vamos passar para a próxima? Olha lá. Olha que lindo esse anel. Diferente, né, gente? Bem diferente mesmo. Parece um terrário de suculentas, né? Tem um broche ali também, olha só que bacana. Muito legal, gente. Dá para homem também, né? Olha esse brinco que lindo. Gente, como as pessoas são criativas, né? Inventam ideias super legais. Jamais pensaria numa coisa dessa. Deve ter um prazo de validade, né? Porque um dia essas suculentas vão morrer, mas demora muito. Porque a suculenta, ela realmente não precisa de muitos cuidados. Olha esse bracelete, que lindo. Muito legal. Olha a tiara. Tem tiara também. Realmente, gente, quem gosta da coisa, dá um jeito, tem criatividade para fazer as coisas diferentes, olha o colar. Só tem que tomar cuidado, né? Porque tem algumas suculentas. Se você tiver essa ideia de fazer isso aí em casa, toma um pouquinho de cuidado que tem algumas suculentas que elas espetam, então pode incomodar você, tá? Então cuidado com o material que você vai usar também. Muito bem, muito legal. Gostei bastante, gente. Gostei muito. Olha lá, ó. Imagina que bacana você que tem uma mulher em casa, que gosta de planta, gosta também de joias, gosta de estar sempre ligada, né? Moderna. Tá aí. Você pega um presente desse e dá para ela, acho que ela vai gostar bastante. Muito bem. A gente já fez uma matéria de suculentas aqui também. Bem legal essas suculentas. Elas realmente têm uma durabilidade bem boa. Agora vamos ver quem está participando lá pelo Facebook? Vamos colocar lá o Facebook? Muito bem, pessoal. Ó, eu vou falar para vocês. O pessoal já está mandando mensagem aqui reclamando que hoje eu mandei pouco beijo para o pessoal do Facebook. Calma, gente. Agora eu vou mandar mensagem. Um beijo para todo mundo que está lá no Facebook. Então vamos lá. A Tere, olha só. A Tere Batista foi que mandou a foto dela do cachorro. Beijo para você, querida. Tem o Edu Gonçalves. Diz que ama ver o programa. Muito obrigada. Beijo especial para você. Tem o Daniel Chepuluk. Não sei se é assim que falo o sobrenome dele, mas beijo para você, meu querido. Tem o Jairo Bueno também. Tem o Valmir Chico. Diz que hoje ele conseguiu assistir ao vivo. Ele sempre assiste lá pelo YouTube, mas hoje deu tempo dele assistir aqui ao vivo. Obrigada, querido. Um beijo muito especial para você. Tem também o Adriano Fernandes. Tem o Emanuel Rocha. A Andressa. Tem também o Anderson Marquiora. Ô, Anderson. Estava sumido. Beijo para você, meu querido. Obrigada. Tem a Jamile. E mais, gente. Gente, meu Deus do céu. Acho que não vai dar para mandar beijo para todo mundo. É muita gente participando, gente. Não dou conta, não. Obrigada pelo carinho de vocês. Muito especial. Opa, tem mais lá. Tem mais foto lá. A Ana Carolina Vichinevski. Vamos pegar a foto lá da Ana Carolina? Baixa lá para a gente colocar. Tem que dar um atualizar aí, produção. Ana Carolina, obrigada pela sua foto. Um beijo muito especial para você. Tem também a Adriane Faria. Mais um dia ligada no Coisas da Gente. Beijo muito especial para você, querida. Tem também o Giovanni Routes. Ana Carolina. Tem a Shirley linda. Gente, põe a foto da Shirley aqui. Amarildo, você pediu foto com o vó e com o vô, mas a Shirley mandou uma foto que caberia muito bem na semana passada. Olha isso aqui. Já que hoje é dia de quadro guapé. Olha o cachorro dela. Com uma chupeta, Amarildo. Dá para acreditar? Muito bem. Muito obrigada, viu? Foi a Shirley. Shirley linda. Muito bem. Obrigada, Shirley. Um beijo muito especial para você. Tem também o Gilson Martins de Miranda. Gente, é muita gente. Eu vou mexendo aqui, ele vai atualizando. Lori França. Tem o Neuri Souza. Renan Lima. Franciele. Tem o Adalberto. Tem a Ariane. Fábio Amaral. Muita gente. Muita gente participando. É isso aí, gente. O programa está quase acabando. Mas amanhã vocês têm que estar aqui comigo. Hoje é só quarta-feira. Amanhã, quinta-feira. Tem muita coisa. Não se esqueça que amanhã é dia de falar sobre saúde. Aqui no programa Coisas da Gente. Sempre às duas horas aqui na tela da Band Curitiba. E é claro que eu conto com a sua participação. Não se esquece. Tem Facebook. Tem WhatsApp. Então, eu vou ficar aguardando a sua presença aqui amanhã. Duas horas da tarde. Tem também fofoca dos sabosos. Tem um monte de coisa para acontecer. E amanhã, Amarildo, vai inventar mais uma, tá? Combinado? Amanhã, manda um positivo para o pessoal lá em casa. Amanhã, o Amarildo vai inventar mais uma moda. E vamos ver o que ele vai inventar de foto para vocês mandarem pelo WhatsApp amanhã. Então, eu vou ficando por aqui, gente. Amanhã estou de volta. Óbvio que eu vou aguardar a sua companhia. E, ó, final de semana está chegando, viu? Não vamos perder tempo, não. Tchau, tchau. E até lá. E, ó, final de semana.